Do Ayrton Machado, grande recordação e sempre assim, só palavras boas de incentivo na música, a gente se espelha sempre nos artistas, quando a gente está começando e digamos assim, todas as vezes que a gente se encontrou, todas as vezes que conversamos, foi palavras positivas, uma vez que no Estradão fiquemos um bocado de tempo conversando dentro do ônibus, então são palavras assim, incentivadoras que fez a gente alavancar também a carreira da gente. E um recado, Neureu, então para os familiares, para os amigos que também estão sentindo essa perda. Que Deus conforte o coração de toda a família do Ayrton Machado, os companheiros dele de Lida, e digamos assim, vá em paz, amigo Ayrton Machado. Ayrton Machado